Olá, people! Tudo bem? Sou Juscelene da Mil Flores de Fortaleza e hoje eu trago para vocês a terceira e última aula das lembranças do dia dos namorados. Eu irei fazer um lindo buquê dos apaixonados. Para este buquê eu vou utilizar o frisador da Calandra Crespa, da Sepla e do Brinco de Princesa. Esses frisadores são maravilhosos e é da nossa parceira de trabalho Fundifó. Também eu quero te convidar para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, a página do Facebook é Mil Flores Fortaleza. Vai lá e nos segue. Também temos o Instagram, arroba Mil Flores 13. Também vai lá, curte, tem conteúdos maravilhosos para vocês. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte esse nosso vídeo e no final deixe seu comentário porque ele é muito importante para nós. Vou iniciar fazendo o miolo do buquê da Calandra Crespa. Vou utilizar aqui seis pistilos. Amarro, abaixo das primeiras cabecinhas do pistilo, o arame número 16. Amarra bem. Vou descendo até prender todos os aramezinhos aqui do pistilo. Corto o excesso aqui da linha com a tesoura e vou cobrir com a fita floral. Nesse botão você pode deixar ele somente com os pistilos ou você pode, para dar mais sustentabilidade, uma flor pequena. Pode ser brinco de princesa, pode ser flor do campo, laranjeira. Agora, eu irei utilizar aqui uma brinco de princesa. Passa cola, abaixo das cabecinhas do pistilo e cola uma pétala da brinco de princesa. Prende um pouquinho, segura. E vamos trabalhar aqui agora no botão da Calandra Crespa. Você vai cortar entre uma pétala e outra. Aqui eu vou fazer um botão aberto. Porém, eu irei já ensinar como é feito o botão fechado. Então, a primeira pétala você vem, passa a cola quase aqui no meio, ó. Cola. Do meio para o final, da metade para o final. Passa a cola e a pétala chega até o meio. Passa a cola antes do meio e a pétala vem até o meio. Porque a cola que eu passei antes, ela desce um pouquinho e aí dá para colar a pétala mesmo no meio aqui. Passa a cola e traz para o meio. Dessa forma, o botão ele vai ficar o quê? Fechadinho. Então, você vem, fura aqui no meio, abaixo do abrigo de princesa você passa a cola e traz para o início. Bem na partezinha do início aqui, da pétala. Então, se eu quisesse o botão fechado, aqui já seria só ele com uma pétala. Aí, você passaria cola aqui na cépula, passa a cola e cola encontrando uma pétala com a outra. Vou mostrar aqui para você bem direitinho. Vem e coloca a cépula. Esse aqui é o botão fechado. Vou tirar aqui porque eu vou fazer ele aberto. O aberto, você vem, passa a cola quase no final da pétala, para deixar essa caixinha aqui mais larga um pouquinho. Então, a caixinha aqui ficou mais larga. Aí, você vem com essa da pétala aqui, passa a cola e cola desencontrando. Vem com a cépula, passa a cola, passa a cola, segura bem, cola. Bem acima mesmo a cépula, para ficar só a pontinha dobrada. Depois, dá esse acabamento aqui. Só nessa partezinha aqui do final. Aqui está o botão da calandra crespa. Então, agora, nós vamos preparar o cone. Para o cone, nós vamos utilizar aqui papel duplex laminado. Eu escolhi aqui a cor prata, para combinar com as flores, que é na tonalidade do azul. Aí, aqui tem 50 por 50. Viro aqui deste lado e faço a divisão. De uma ponta a outra. Vou cortar. Então, nessa folha aqui, dá para fazer dois contos. Pego uma parte. Então, agora, vamos fazer o cone. A parte brilhosa para baixo. Aí, eu vou botar primeiro essa ponta. Você vem, ó, dá a volta. E traz ela bem para aqui, ó. Vem com essa outra. Passa por trás. E você prende junto. E aí, nós vamos ajustar. Não vou colar essa parte da frente, porque eu quero ajustar. Pronto. Então, aqui, está bem justinho. Vou me preocupar. Vocês têm que se preocupar com essa parte de trás. Ficar bem certinho aqui. A parte da frente, ela ficou desigual. Mas, ela vai ficar aqui por dentro. E não tem problema, porque não vai aparecer. Agora, essa traseira aqui, ó, de trás. É a que precisa realmente ser bem ajustada. Agora, eu vou vir com bem jeito. Vou colocar aqui um pinguinho de cola. Guarda-colar. Vira. E aqui dentro, passa um botinho de cola também. Tira. Aqui dentro, ficou desigual. Mas, não tem problema, porque nós vamos decorar aqui dentro. E só ficou assim, porque aqui é um papel duplex. E não dá para fazer bem a volta aqui. Para dar essa voltinha, para ficar bem feito, tem esse desencontro no meio. Mas, não tem problema, não. Agora, eu vou mostrar para vocês com um papel mais molinho. Ou até mesmo uma cartolina laminada. Então, não dá aquele problema de ficar desigual. Por quê? Porque faz a volta aqui embaixo perfeitamente. Então, eu venho, trago, ajusto aqui. Venho com a outra parte. Dou a volta. Pego a ponta. Trago para cá. E vou ajustando. Pronto. Atrás. Atrás. Na frente também. E aqui, ó. Todos os lados iguais. Bem certinho. Então, com qualquer papel mais fino que vocês forem fazer. Ou até mesmo EVA. Vai ficar perfeito. Tá? Bem justinho. Agora, eu vou terminar aqui o meu cone com o papel duplex. Colei aqui. Agora, eu vou colar aqui por dentro. Tendo sempre o cuidado de não passar cola muito na ponta. Para não passar para esse lado aqui. Então, venho, passei cola por dentro. E vou aguardar a secagem. Vou preparar aqui um laço simples para colocar na nossa lembrança. Vou botar aqui uma rendinha e uma fita azul. Vou dobrar. E dar um ló. Puxo. Aperto. E agora, eu vou diminuir um pouquinho. Venho para o outro lado. Vamos agora para a ornamentação do cone. Vou passar cola aqui por dentro. E vou colar... Em papel. Para dar o enchimento aqui. E aqui, eu cortei os botões todos do mesmo tamanho. Vou começar a montagem. Vou colocar um no meio. Aguardar secar um pouquinho. Venho. Venho colocando agora aqui. Um aqui na lateral, um pouco mais baixo. Passo também um pouquinho de cola. E colo. E colo. Venho do outro lado. Coloco o outro da mesma altura. Colo. Venho com o terceiro. Passo cola e colo. Pode observar que ele vai descendo. Passo cola. Passo cola. E agora, por último, vou colocar os dois. Para finalizar. De um lado. Do outro lado. E vou passar a cola. Depois de feito esse passo aqui. Agora, eu vou passar a cola instantânea aqui nesse papel. E vou colar o papel alumínio. Para dar o acabamento aqui. Depois de colar aqui. Papel alumínio. Eu vou utilizar aqui uns 8 canhas de balsa. Vou passar a cola. E eu vou colando. Os sonhos de balsa. Vou utilizar aqui. E aqui, eu utilizei apenas 6 sonhos de balsa. Agora, eu vou finalizar com o laço. Vou dar uma arrumada no laço. E aqui, eu já coloquei o laço. E olha só como ficou lindo. O nosso buquê dos apaixonados. Como também eu sou apaixonada pelo meu marido. Irei dar de presente a ele no dia dos namorados. E deixo a dica para vocês. Existem muitos homens que gostam de flores. Maridos, namorados, noivos. Aí, você aqui só coloca o azul. Tá? E fica super lindo. Eu gastei aqui em média de 7 reais. Para deixar ele pronto. Tranquilamente, vocês poderão vender por 30 reais. Lucrar bem. E fazer muitos apaixonados felizes, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu, particularmente, super amei. Um beijo. E até a próxima aula. E até a próxima aula.